Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta com um jogo novo aqui no canal, é isso aí, jogo da vez Red Rogers, World One, é isso aí, galerinha, esse é um tipo de jogo que os velhinhos que nem o tio, os experientes vamos dizer assim, piram né, porque é aquele tipo de jogo de plataforma, bem raizão né, década de 90 e claro com gráficos atualizados e tal, e tá bem divertido, então resolvi trazer aqui pra vocês, tá, bora lá, New Game, normal, isso aí. Um tempo atrás, em uma década gloriosa conhecida como os 90s, havia um garoto chamado Ricardo Rodrigues, a.k.a. Rad Rogers, ele estava sentindo em sua sala jogando jogos de videogame, quando suddenly... Rad, é hora de dormir, você tem uma escola em casa. Uma total buzz kill chamada de M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M., mas eu odeio escola, não estou indo. Sim, você é, jovem, caro, não tem mas mas sobre isso. Mas... mas M.A.M., eu estou no meio de um nível. Se você quer ver seu jogo de novo, você vai proxer sua teatro e vai para a casa agora. Agora! Não é um esforço! Eu não me importo! Descubra-se! Agora, senhor! O nome é Dusty! E eu não preciso pular minhas pernas! Oh, como eu queria que ele fosse! Quando o Rad se desceu para dormir, sonhando de ser um herói e derrotando os finales inimigos, ele de repente se despertou! Um esforço estranho apareceu na televisão, e ele não se transformaria! Ele tentou me transformar também, mas isso é um trabalho para minha ex! Justo como ele me deu uma olhada, o Rad se derrotou na televisão! A moral da história é Não escute à sua aparente, e coisa legal acontece! Mas, crianças, escutem seus pais sim, tá? Não ter ouvido! Aí, a cutscene! Galerinha, eu vou mutar de novo que daqui a pouco vai aparecer uma outra cutscene! Coz! 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 Eu disse, coz! Coz! É fácil dormir durante uma criação de gravar! Hum? Uma criação de gravar... Justy? Você está vivendo? Wow! Que é esse lugar? Isso é o primeiro mundo, cara! Home to the elder tree thing is she stopped taking my calls and a kids have gone berserk Let's go pay the old bird to visit, huh? Here take this let's make it dangerous to go alone Oh So tight It's just how I like it and that my friend is how you do a cut scene It's it's go let's go level one rumble in the jungle Oh You Oh 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 Tira na negada aí, vai tomando, vai tomando. Sempre que tem essas caverninhas, você vê aqui que elas estão coisando. Galerinha, só pra mostrar pra vocês, eu fui aqui no Options e mudei o áudio do game. Você viu que eu abaixei o Master, mas tem local que tá mais baixo, tem local que continua alto. Cara, eu não consegui dar um jeito nessa parada aqui, então, desculpa por isso aí. Opa, ô louco meu. Tomando na cara aí, pra ficar esperto, vai. Bom, essa parte aqui, galera, a gente vai com o videogame, tá vendo? Cadê um minigame? Ele consertou como se fosse um glitch do videogame, né? Vambora, vamos pra cá. Uh! Cai aqui, sem querer. Bom, temos que pegar quatro pedaços desse negócio pra abrir aquela porta. Essa é a missão. Vai, vai aqui. Deixa eu tentar de novo. Try again. Ah, é aqui, ó. Beleza, vamos que vamos. Uou! Rapid fire! Como é o Dimmel? Tô jogando na versão de PC, galera. Esse jogo também tem pra Xbox One e PS4, tá? Foi lançado dia 21, nós estamos aqui, dia 22, mas foi ontem o lançamento do jogo. Ontem eu falo, anteontem, né? Porque eu tô gravando dia 22 e vai ser publicado no meu canal dia 23, tá? Só pra galerinha também que tá acompanhando os vídeos, vou ficar por dentro. O tio tá com planejamento de... Opa, cacilda. Planejamento de gravar. Então, um vídeo por semana, tá, galera? Por dia, quer dizer. Você parece que você poderia usar isso. Então, uh... Você vai fazer algo depois? Então, é um vídeo por dia, menos de domingos, feriados... Sábado, domingo e feriado, ok? A gente precisa também descansar e passar um tempo com a família, tá? Morre, tá numa posição bem chata essa nega aí. Era pra pular lá, o tio caiu. Aí, ó. Uuuh! Toma na face! Cara, acabo com a minha pizza. Bom, passando aqui... Bom, temos aqui outro clit pra cuidar, tá? Bom, vamos lá. Uh... É isso. Beleza. Tem que ser uma plataforma, a plataforma tá aí pra gente pular. Muito bem. Toma na cara. Toma na cara. Sujeito desumilde. Vem cá, vem cá. Vou entrar naquela caverninha, pera aí. Minha esposa pegou tudo que eu tive. Except this. Ah, well. Você pode ter que ter. Isso não morreu, velho. Que sorte. E aí, vai. E aí, vai. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Não diga ninguém, mas eu te amo, e eu quero que você tenha este pequeno token da minha afecção. Ei, garoto, nunca provou Crystal Man? Eu quero dizer, ah, só Crystal? Aqui, em mim! A primeira prova é sempre livre! Ignora os jogadores, você deixa em uma e eles continuam a vir, como anjos eles são! Oh, pegue isso e pegue! Às vezes eu desejo que tínhamos um pogo-stick para esses pôs de pôs! Ah, não, é esse daqui. Não, é esse, cara. Hahaha! Wakey, wakey! Três! O número mágico! Só um chão para ir! Calma aí na face, velho! Fica aí, estuporado! Eita! Eita! Cai! Beleza! Você foi exterminado, meu querido! Mais um glitch aqui, cara! Mais um glitch aqui, cara! Vamos lá, vamos consertar aqui! Beleza! Uhul! Você vai precisar de todas as peças de descanso para terminar o nível, filho. Essa é a parte onde, você sabe, você move de esquerda para a direita. Pegamos o último regaço da pista. Muito bem, conseguimos essa primeira fase, muito bem. Ah, isso aí, tem uma nota ali e tudo mais. Bom, galerinha, mas era isso que eu tive para mostrar para vocês o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, esquece aí de deixar aquele like, aquele favorito aí, para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E dar um apoio aí no canal, né, que está meio paradão. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem aí, né, o que vocês acham? O Ed Rogers lembrou você aí, qual jogo aí que você jogava antigamente? Deixem aí nos comentários. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais.